Web Cidades, a melhor cidade é a sua! Você tem algum amigo ibateense? Pois é, Ibate é a nossa cidade de hoje! Aqui no Web Cidades você vai conhecer essa bela cidade paulista que possui mais de 32 mil habitantes, e fica localizada no interior de São Paulo. Ah, não esqueça de dizer nos comentários qual a próxima cidade que você quer ver aqui. Agora vamos nessa! Vamos conhecer Ibate, a Encanto do Planalto. Ibate é um município brasileiro que fica localizado no estado de São Paulo. Foi fundada há 129 anos. Hoje sua população estimada é de cerca de 32 mil e 800 habitantes. Localiza-se a 247 quilômetros da capital do estado. Sua emancipação política do município de São Carlos deu-se em 30 de dezembro de 1953. Algumas das cidades próximas de Ibate são Ribeirão Bonito, São Carlos e Araraquara. A principal via de acesso à cidade é a rodovia Washington Luiz. Ah, outra coisa! De acordo com a versão oficial, a palavra Ibate significa lagoa seca em tupi. Os que discordam da versão oficial afirmam que a palavra vem da palavra tupi Ibate, que significa o alto, o cume, que se justificaria pela altitude da cidade. Vale destacar que Ibate está situada a 839 metros acima do nível do mar. Muito bacana, né? Bora então conhecer alguns locais interessantes dessa cidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, com isso chegamos ao fim do nosso passeio. É, eu sei. Que pena, né? Mas não tem problema. Eu separei uma ótima playlist com mais cidades especiais pra você conhecer. Ah, e se você sabe alguma informação legal sobre a cidade de hoje, avisa a gente aí nos comentários, tá? Aproveite também para se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Queremos você sempre aqui com a gente, viu? Até a próxima!